Salve, salve galera do Central Ogaquês! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma edição muito aguardada por mim, pelo menos. Eu que sempre tive curiosidade para ler as obras do tão elogiado e famoso Milton Canife, com uma das suas principais obras que chega ao Brasil agora pela editora J. Braga Comunicação. Eu estou falando de Terry e os Piratas, trazendo o volume 1, 1934-1936, Dragon Lady, a Rainha dos Piratas. Publicação que sai num formato consideravelmente maior do que o americano. Ele é muito próximo do formato tabloide, onde saiam originalmente as histórias do Terry. Publicação com um ótimo acabamento gráfico, olha só, uma edição aqui, ó, encadernada. Ela que conta com capa cartonada e orelhinhas. Aqui, uma biografia do Milton Canife, com papel coucher fosco de alta gramatura. São 104 páginas coloridas ao preço de R$ 78,00 e eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esta obra. Meu único contato com uma história escrita e desenhada pelo Milton Canife se deu numa publicação da Mythos Editora, um encadernado que trazia um compilado das tininhas mais famosas da década de 30, 40, 50 e assim por diante. Foi lá que eu tive o meu primeiro contato com as aventuras do Steve Canyon, mas eram poucas páginas. Se não me engano, também tinha do Terry e os Piratas. Mas é agora, com essa publicação, que eu realmente entendi por que que Milton Canife é tão influente e tão admirado por seus pares. Para vocês terem uma ideia, ele é um cara que influenciou Jack Kirby, Will Wisner, entre vários outros grandes nomes da indústria. A J. Braga Comunicação faz um trabalho editorial muito caprichado, tem uma introdução aqui contextualizando quando e onde foram publicadas as primeiras histórias do Terry e os Piratas, E ao final, um excelente texto do Maurício Muniz, também falando sobre a importância do Milton Canife, das histórias do Terry e o Pirata. E para vocês terem uma ideia, o desenho Johnny Quest foi influenciado por Terry e os Piratas, além de outras publicações e filmes como Indiana Jones, que tem essa pegada mais aventuresca. Então agora, galera, eu realmente pude compreender por que que Milton Canife é sim um artista diferenciado. Mas antes de eu entrar no mérito das histórias que estão compiladas dentro dessa publicação, que vão abarcar as tirinhas dominicais entre os anos de 1934 a 1936, é preciso frisar que existiam duas tiras do Terry e os Piratas acontecendo em paralelo. Primeiramente, iniciou-se com a publicação que saía de segunda a sábado, as tirinhas diárias em preto e branco do Terry e os Piratas, e seis semanas depois, iniciou-se as tirinhas dominicais e coloridas, que estão justamente compiladas nessa publicação. Acontece que essas tirinhas, as diárias e as dominicais, elas tinham as suas próprias cronologias, o seu próprio fio narrativo. Elas não se cruzavam. Na época, tinha-se a ideia de que os leitores, durante o período que iam para o trabalho, compravam o jornal diário. Então, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, eles poderiam acompanhar as aventuras do Terry e os Piratas. Já os jornais dominicais, eles seriam para um outro público, aqueles que gostavam de acompanhar somente os jornais nos domingos, e que eram, basicamente, edições especiais. E aí, para não gerar uma confusão com aquele cara que lia as tiras diárias, com aquele outro que comprava as tiras dominicais, nós tínhamos duas histórias paralelas do Terry e os Piratas. Inclusive, a Lady Dragon, que é considerada uma das principais personagens femininas a ganhar destaque no mundo dos quadrinhos, ela não aparecia nas tiras diárias, somente nas dominicais. Assim como outros personagens, só estavam em uma ou em outra tira. E o sucesso foi tamanho que cerca de 30 milhões de leitores ao redor do mundo acompanharam as tiras de Terry e os Piratas. Porém, cerca de dois anos depois, mais especificamente, ao final desse volume aqui da J. Braga Comunicação, com as tirinhas dominicais, o Milton Canif resolveu reunir a cronologia das tirinhas diárias com a das tirinhas dominicais. Assim, a partir de 1936, as tirinhas têm uma continuidade de segunda a segunda-feira. E tudo isso que eu falei para vocês está, né, tanto na introdução como também no texto final ali do Maurício Muniz. Bom, dito isso, vamos falar das histórias do Terry e os Piratas, que realmente marcaram o mundo dos quadrinhos. O Milton Canif, ele colocava layouts nas páginas, os detalhes, um traço bonito, limpo, que acabava se diferenciando em relação a outros desenhistas da sua época. Obviamente, já existiam outros artistas muito famosos, né, desde o Windsor McKay, com a publicação do Little Nemo, até mesmo Alex Raymond, entre outros. Mas dentro desse estilo de comédia, com aventura, sem dúvida, o maior nome da sua época foi Milton Canif. Dentro desse primeiro volume da J. Braga Comunicação, nós vamos ter as tiras dominicais coloridas durante esse período de 1934 a 1936, e depois nós vamos ter, né, a união das tirinhas diárias com as tirinhas dominicais. E aqui, nesse volume, nós temos o índice apresentando os seguintes arcos de histórias. Dragon Lady, a Rainha dos Piratas, o Caveira, o Capitão Blaze, e Dragon Lady no Comando. Galera, é uma publicação muito, mas muito legal, divertida, com um ótimo trabalho artístico do Milton Canif. Olha só. Eu já vou falar sobre o contexto da história. E aqui, várias páginas, elas são do arquivo pessoal do Milton Canif, que, obviamente, receberam todo um tratamento, e por isso que os desenhos têm toda essa qualidade aqui e não têm aqueles borrados, perdas de alguns quadros ou qualquer coisa nesse sentido. Então, vocês estão vendo aqui, realmente, um trabalho de restauração de primeiríssima qualidade. Vocês podem reparar o tanto de detalhes que tem nas páginas. Olha só, os ângulos, como ele constrói a narrativa, tudo realmente funciona muito bem. Os barcos. E aí, que a gente vai entrar no contexto das histórias do Terry e os piratas. Basicamente, houve a encomenda desse projeto por um grande editor da época, que trabalhava para o Daily News de Nova York, para o Sindicato da Tribuna de Chicago. O editor sugeriu ao Milton Canif que a história fosse ambientada em outro país, um país mais desconhecido da população americana, no caso, a China. Existiam muitas lendas, mistérios, esquisitices relacionadas aos chineses. Então, basicamente, o Milton Canif se debruçou sobre livros e mais livros, pesquisando sobre a história da China, sobre os principais acontecimentos que ocorreram nesse país. E assim, ele foi construindo as histórias do Terry, que é o principal personagem das aventuras de Terry e os piratas. Ele que é acompanhado do Patty e Ryan, que é um adulto que coloca o Terry Lee nas suas aventuras. O Terry é um garoto, adolescente aqui, ele que se vê às voltas das situações mais perigosas e aventurescas. É um rapaz muito esperto, articulado, que consegue sair de várias situações adversas. Enquanto o Patty, né? É o cara bonitão, desejado pelas mulheres, que é uma espécie até de Lorde, um cara realmente educado, que gosta de fazer o bem, ajudar as pessoas. E é durante uma exploração que eles vão fazer pela China que eles vão se deparar com a Lady Dragon. Ela que é uma pirata muito gananciosa e que vai demonstrar logo de cara uma certa paixonite pelo Patty. E é aí que o Terry tenta evitar situações mais constrangedoras em relação ao seu amigo. Além disso, eles são acompanhados de um amigo que acabam fazendo durante essa jornada exploratória sobre o misterioso país China, pelo menos naquela época, com um chineizinho muito divertido, que acaba servindo como um grande alívio cômico desta publicação. O pessoal aí do Politicamente Correto com certeza vai achar vários problemas, mas sempre utilizando do anacronismo, né? Não entendem o momento em que a obra acabou sendo escrita. Só pra dar um exemplo, por diversos momentos, o Patty e o Terry questionam, né? Eles estarem prisioneiros de uma mulher. Como assim? Uma mulher fazendo nós de prisioneiros? Por exemplo, o Connie, que é o amigo chinês da dupla, ele fala da seguinte forma. Por favor, onolável primogênito filho do dragão, claser bebida pro pobre eu. Entendeu? Então tem essas coisas mais estereotipadas, mas que dentro daquela época em que a história foi construída, faz todo sentido. Até pelo fato da China ser um país ali um tanto misterioso e os próprios Estados Unidos, dentro das suas obras, colocar, obviamente, uma questão do patriotismo, de uma certa superioridade. Então nós vamos ter aqui uma história que vai trazer aventuras muito legais e divertidas. Eu repito pra vocês, não são nada, nada tatadas. Acho que a única ressalva que eu faço é em relação à Lady Dragon, que cada vez que ela acaba sendo superada, ela volta sempre com novos e novos capangas. E não se passa tanto tempo de uma história pra outra. Ela consegue realmente reunir ali vários e vários asseclas, sempre renovando o seu bando, que eventualmente são todos eliminados, mas depois, na próxima aventura, ela já está contando novamente com eles. E aí a gente vai acompanhar outros personagens, como o Capitão Blaze, que tem aqui um arco de histórias muito, mas muito legal. E ele tem ações bem inesperadas, é um grande jogador de dama. Então ele quer a companhia, principalmente do Patch, que sabe jogar muito bem. E existe ali esse flerte, essa relação da Lady Dragon com o Patch Ryan. Enquanto o Cone vai aprontando das suas, tendo relações ali com os animais, com crocodilos, com as cabras. Realmente, galera, é uma obra muito legal. E que mesmo nos tempos atuais, ela funciona realmente muito bem. Vou mostrar aqui um pouquinho mais pra vocês. Obviamente, tudo está envolvendo questões financeiras, tesouros. A Lady Dragon, ela perde ali pro exército, depois ela parte ao resgate. O Patch Ryan faz vista grossa quando ela foge. Acaba livrando ali a barra da Lady Dragon. E o Terry, sempre com ideias muito inteligentes pra resolver determinadas situações. Um personagem muito carismático. O leitor acaba torcendo por ele. Uma grande criação, realmente, do Milton Canife. Eu realmente fiquei muito surpreendido, galera, com o Terry e os Piratas. Tanto pela qualidade das histórias, dos diálogos, as brincadeiras, a parte cômica, e também a arte do Milton Canife. Lembrando vocês que o Milton Canife escreveu as tiras do Terry e os Piratas até 1946. Aí ele resolveu encerrar a sua passagem, até porque ele não detinha os direitos da publicação, e vem a criar a sua obra autoral mais famosa, que foi Steve Canyon, que muita gente considera ainda melhor do que Terry e os Piratas. Eu acredito que a J. Braga Comunicação também deva trazer as publicações do Steve Canyon, obviamente dependendo do sucesso do Terry e os Piratas. Além disso, ao final da edição, a J. Braga comenta que ela pretende trazer mais um volume de Terry e os Piratas, agora com as tiras diárias, desde lá do início. Então nós temos aqui as tiras dominicais, que depois vão se cruzar com as tiras diárias, conforme eu disse anteriormente. Mas de qualquer forma, que nota que eu dou para essa publicação, eu dou a nota 9. Vai entrar para a minha lista de melhores quadrinhos do ano. E isso não é só por uma questão de importância histórica. Realmente é uma edição que tem qualidade de roteiro e de arte. Não ia influenciar uma geração de artistas e de outras mídias à toa, não é mesmo? Bom, galera, então basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Fui!